A Escola Superior de Propaganda e Máquina Chegando aos mais diversos lugares do Brasil E que é uma coisa sensacional E que comprova uma tese Que eu defendo muito Que não existe essa história de meios tradicionais O que existe é o uso tradicional dos meios O cinema, por exemplo Todo mundo dizia que a televisão ia acabar com o cinema Só que hoje o cinema cresce cada vez mais Com realidade virtual, em 3D Com todos os tipos de experiência E agora o cinema sendo usado Para a divulgação do conhecimento